Fala meus caros amigos, hoje em dia os brasileiros só querem saber de carros com câmbio automático. Bom, é uma meia verdade, até porque ainda tem muita gente que gosta de câmbio manual e a nossa frota de carros com câmbios manuais é muito grande, ainda vende muitos carros de entrada com câmbio manual, fora os usados que estão aí no mercado. E quando a gente fala de câmbio manual, a gente fala de embreagem, uma peça que se desgasta. Ah, quando que é preciso trocar a embreagem? Bom, não tem uma quilometragem certa, um tempo certo, vai muito de como o motorista costuma utilizar a embreagem, se ele costuma queimar muita embreagem toda vez que troca de marcha. Então tem motoristas que conseguem ultrapassar aí os 100 mil quilômetros com a embreagem ainda muito boa, tem motoristas que com 40 mil, 50 mil já moeram a embreagem. Então não tem um período certo para troca de embreagem. Mas tem como a gente saber se já está na hora de trocar a embreagem, ou então próximo da hora de trocar a embreagem. E nesse vídeo eu vou mostrar como faz para você descobrir se a sua embreagem já está no fim. Eu sou Felipe Carvalho, o caçador de carros, especialista em procura e avaliação de carros usados. Então vamos lá meus caros amigos, isso que eu vou fazer é um teste que eu faço toda vez que vou avaliar um carro usado. É o tipo de teste que eu vou fazer para saber se a embreagem ainda tem bastante embreagem, se ela já está mais no fim da vida. Então eu estou aqui com o Corsa, vou utilizar ele aqui de exemplo. Você vai procurar uma rua plana, engatar a primeira marcha. E olha, eu não vou acelerar, não vou nem pisar no pé do acelerador. Eu vou simplesmente soltar o pé da embreagem devagarzinho. E esperar o carro se movimentar. Ele começou a se movimentar agora. Estou aqui no final do curso, estou aqui no final do curso dela, tirei o pé e começou a se movimentar aqui. E o final do curso é aqui. Ou seja, no caso deste carro aqui, ele está soltando a embreagem mais ou menos ali no meio do pedal. Então quanto mais nova a embreagem, mais cedo ela vai acoplar. Então você tira um pouquinho o pé da embreagem e ela já vai acoplar. Nesse caso aqui está acoplando ali na metade do curso do pedal. E quanto mais desgastada estiver a embreagem, mais para o fim que ela vai acoplar. Então tem carro que para você sair, você precisa tirar quase que o pé por inteiro da embreagem para você conseguir com que ele se movimente. Vou fazer agora novamente com a câmera mais aberta aqui, para vocês verem o momento que o carro começa a se movimentar. Tirei o pé do freio, não estou com o pedal do acelerador. Só vou tirando aqui a embreagem devagarzinho. E agora que o carro começa a se mexer. E pronto, acoplou. Esse é um sinal de que a embreagem deste carro está mais ali do meio da vida dela para o final. Então já começa a ficar ali como um alerta de que se isso piorar no curto prazo, sinal de que é preciso trocar a embreagem deste carro. E aí vai uma dica para que você possa prolongar o uso da embreagem do seu carro. É não ficar com o pé aqui em cima da embreagem. Mesmo depois que você engata a marcha, solta o pé, vai lá, engata uma segunda, solta o pé. E tem muita gente que acaba descansando o pé em cima do pedal da embreagem. E aí você pensa, mas eu não estou pisando nela. Pois é, só que às vezes você nem percebe, seu pé vai pesando em cima da embreagem, o pedal vai dando um pouquinho de curso que seja e você está estragando a embreagem. Você está abreviando o tempo de vida da sua embreagem. O certo é, trocou a marcha, tirou o pé da embreagem, já coloca o pé aqui para o lado no descanso do pé. E só vai com o pé aqui novamente quando tiver a necessidade de trocar de marcha ou parar o carro. Então é isso meu caro amigo, espero que você tenha gostado do conteúdo. Um grande abraço e até a próxima.